Cartão. 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 O que é isso? Vindadeira Atri, Deiva Sanitia, Deiva Sanitia, Deiva Sanitiam. Vyabarikino und Stotra. Turunulallessusushaklangmanikinam. Alputam cheyum. Eshukustavinnamatiltane. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Santhosushudhar karthavani sujuddhijate. Hallelujah. Kanjadivussang believers karthavani sanitia namma loo dukode irodnu. Iradri vya alayiliam. Karthavani namme anikiraiikium namo dukode irodnu. Namade. I'miti ng anikirai makitthirukkoandh vishosikin ayathravirundu. Hallelujah. Paru denimisham yelena kandaklaan dhe yapussanandilada ye. Hallelujah. Yohir denimisham praratna yayodukod devus nadilada ye. Karthavani. Jeevatthatil vandu vatul la koruva shangalun du. Amém. 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 o 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